Amor, eu preciso que você vá no mercado, hein? Não esquece! A lista já tá pronta! Tá bom! Ah, e leva as crianças também! Sério mesmo? Mercado! Mercado! Crianças, por favor, eu quero que vocês se comportem agora porque a gente vai fazer as compras, tudo bem? E eu quero que vocês deixem tudo no lugar, beleza? Combinado? Mercado! 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 Filhos, presta atenção aqui, olha só! Se o papai levar essa prancha, esses sapatos e essa boneca, por exemplo, Luísa, você vai ficar sem a sua aula de piano! Você quer ficar sem a sua aula de piano? Então, então não podemos levar isso, tá? Olha só, se nós fossemos levar essa cadeira, essa boneca, isso não tá no nosso planejamento! Não ia dar, por exemplo, pra gente fazer a nossa viagem no final do ano, você quer ficar sem fazer a viagem? Não, papai, eu quero viajar! Ah, é? Então, olha só, esse biscoito, por exemplo, nós podemos levar ele, o que você acha? Vamos levar esse biscoito? Isso! Filhos, tudo aquilo que vocês pegaram é muito legal! Só que, primeiramente, nós temos que priorizar as coisas básicas da nossa família que é necessário, realmente! Por exemplo, o arroz, o feijão, que é necessário! Essas coisas básicas, elas não podem faltar! Aquelas outras coisas que vocês pegaram, elas podem comprometer até o nosso planejamento familiar! E quem sabe um dia que a gente tiver um pouquinho mais de dinheiro, nós podemos também comprar aquelas coisas que vocês acabaram escolhendo! Mas o mais importante de tudo é que a nossa família sempre esteja unida! É engraçado porque é verdade! E não acontece só no mercado! Acontece em todas as outras áreas da vida, inclusive na igreja! Não é que aquilo que as crianças queriam ia fazer mal para a família! Elas até tinham um bom intuito do coração! É que talvez, para aquele momento, não estavam compatíveis com o projeto principal daquela família! Na igreja também acontece assim! São muitas as ideias, as opções, as propostas de abordagem, cada uma delas tem o seu custo! Mas é só na boca do caixa que a gente se lembra! Será que isso é essencial e corresponde à nossa vocação principal como igreja? Mas, afinal de contas, o que é que a gente tem que fazer mesmo? Em algum momento do passado, grupos diferentes de pessoas sugeriram que a igreja deveria se valer da política para fazer o seu trabalho ou das ferramentas de mercado, ou quem sabe até da comunidade, ou mesmo das interações sociais, culturais ou quem sabe até desenvolver o ser humano nas suas habilidades plenas, porque aí sim conseguiriam cumprir a missão! Então, todas essas propostas têm uma coisa em comum, elas esperam a sociedade dizer aquilo que a igreja tem que fazer! Para nós, relevância é o que Deus pede para a gente fazer! E daí vem aquela perguntinha, afinal de contas, o que é que Deus pede para a gente fazer? O estudo da Bíblia é extenso, mas ele aponta a gente para uma conclusão! E a igreja adventista não tem dúvida com relação a isso! Eu tenho aqui na minha mão a declaração de missão da igreja adventista que diz assim A missão da igreja adventista do sétimo dia é proclamar a todas as pessoas o Evangelho Eterno no contexto das três mensagens angélicas, levando-os a aceitar Jesus como seu Salvador pessoal e unir-se à sua igreja e ajudando-os a preparar-se para a sua breve volta! Se você reparar bem, a palavra de destaque aqui é proclamação! E por proclamação nós podemos entender pelo menos três coisas Primeiro, a explanação objetiva da fé cristã Em segundo lugar, a oportunidade de posicionamento para as pessoas Em terceiro lugar, a integração dessas pessoas, a comunidade de fé Não é que todas as outras coisas são ruins É que elas por si só são insuficientes para cumprir a missão Mas elas existem sim para fazer aparecer a proclamação E é na proclamação, com a palavra de Deus aberta, que Cristo é conhecido E a igreja atinge o maior grau na hierarquia da missão A pergunta que um líder de igreja precisa fazer é a mesma que o pai de família faz quando ele entra dentro do mercado Que é a seguinte, o que é que a gente pode colocar dentro desse carrinho Sem comprometer o projeto principal da nossa família Como igreja, na Associação Paulista do Vale, nós temos a consciência de que Deus espera que nós proclamemos o Evangelho Como é que a gente faz isso? Com três perguntinhas básicas Primeira, quais são as pessoas que nós queremos alcançar? Bom, nós já temos um grupo muito próximo da igreja Que são juvenis, amigos da igreja, membros afastados e amigos da Novo Teto A segunda pergunta que nós podemos fazer também é como alcançá-los E para isso a igreja tem duplas missionárias, classes bíblicas, pequenos grupos, séries de evangelismo A terceira pergunta seria em quais momentos nós podemos agir de maneira integrada como igreja Para fazer com que essas pessoas recebam a oportunidade de fazer parte desse movimento Portanto, quem, como e quando É o trabalho organizado, mas utilizando as ferramentas mais conhecidas da igreja Que vão dar vitalidade missionária para a igreja Agora, ser igreja significa ir além disso Eu gostaria de desafiar você, membro dessa igreja Que se engajasse nas ações que nós temos aqui de ser igreja S, de saber quem é Deus E, de ensinar acerca de Deus E R, de realizar o trabalho de Deus Então, para saber quem é Deus, você precisa da palavra de Deus, da oração A igreja já tem vários materiais, meditações, escola sabatina, livros de Ellen White E várias ações que promovem o conhecimento de Deus Ensinar acerca de Deus é você encontrar as pessoas que precisam conhecer a sua fé E dar a elas a oportunidade de integração à igreja Mas é no realizar o trabalho de Deus que nós vamos engajar essas pessoas que conhecem a Deus Estão ensinando acerca de Deus Para que utilizem os seus dons de maneira útil e multiplicadora Formando discípulos e fazendo com que a igreja seja conhecida Às vezes, quando a gente olha para a realidade ao nosso redor Nós temos a impressão de que os métodos que nós temos são muito simples Que não vão alcançar essas pessoas Lembre-se que, na maioria das vezes, as grandes soluções já estão dentro de casa Você consegue testemunhar para Deus, para as pessoas que já estão perto de você Utilizando os métodos conhecidos Desde que a Bíblia seja aberta e a palavra de Deus compartilhar É aqui que está o poder E não na forma como a gente faz Mas não se esqueça de que a igreja também já tem materiais E uma agenda voltada para esse trabalho missionário Portanto, acredite nisso E se engaje naquilo que Deus está colocando nas suas mãos Quando o carrinho de compras é compatível com os projetos da família Todos são abençoados E nós, na região do Vale do Paraíba, somos abençoados por ter você E aquilo que Deus colocou nas suas mãos Agora, lembre-se que tudo aquilo que fazemos É, na verdade, uma batalha espiritual Que se vence porque nós temos Deus ao nosso lado Então vamos juntos participar desse trabalho Cumprir a missão com seriedade Com foco Com metodologia adequada Mas sendo simples dentro daquilo que Deus nos deu E é Ele quem nos dará a vitória Vamos juntos ser igreja